Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês como decorar a mesa de uma forma super simples, barata e mega romântica para o dia dos namorados. Chega aqui pertinho, olha só. Duas taças é o que a gente vai precisar. Velinhas, podem ser essas daqui, olha, de lente ou a velinha tradicional e rosas vermelhas, claro, né? Que é sempre especial para essa data. Vamos lá. Você pega uma rosa natural, corta ela bem próximo aqui, olha, do caule para ficar bem curtinha mesmo. Vamos abrir as pétalas. É super fácil, né? Todo mundo sabe. Abre bem para ela ficar bem charmosa, mais vistosa. Encaixa ela na taça dessa maneira e aí pode apanhar na mesa. Olha que charmoso que fica. Vamos fazer isso em pelo menos duas. Se você tiver de outros tamanhos também fica legal, tá? Então abriu a rosa, encaixou na taça e coloca bem pertinho. Agora a gente pega as velinhas, acende esse modelo que é de LED, por exemplo, ou acende no fósforo, aquela tradicional. Coloca aqui em cima e pega outras rosas e solta as pétalas. Olha que charme que fica esse centrinho de mesa para essa data tão especial e super romântico, né? Um beijo, muito amor para vocês. Para conferir um pouquinho mais da nossa decoração, acesse as nossas redes sociais e muitas dicas como essa daqui também, arroba Iara Corsato. Beijo, feliz dia dos namorados para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.